A síndrome de túnel cárpico é uma patologia que ocorre quando o nervo mediano fica comprimido num túnel ao nível do punho que partilha com diversos tendões. Os sintomas típicos incluem dormência ou formigueiro no polegar, indicador, dedo médio e parte do anuar, principalmente à noite. Em casos mais graves, também podem surgir dor que se estende ao braço e falta de força. É também habitual que o paciente deixe de cair a objetos sem se aperceber. O diagnóstico é feito através de exame físico e, por vezes, exames com uma eletromiografia. Infelizmente, muitas vezes, o diagnóstico é atrasado pela desvalorização dos sintomas, uma vez que o paciente acha que se trata de patologia da coluna cervical ou apenas má postura das mãos. O alívio dos sintomas pode conseguir-se por ajustes na ergonomia do local de trabalho, uso de talas para o punho ou até fisioterapia. No entanto, o único tratamento definitivo é a cirurgia, que leva, se for feita em tempo útil, ao alívio da compressão no nervo e consequente cura. Infelizmente, alguns casos já são tão graves quando procuram ajuda que a cura já não é possível e apenas se consegue uma melhoria parcial. No fundo, o importante é não ignorar os sintomas. Então, vamos lá.